É sabido que a nossa Previdência, o ano passado, teve um rombo de 149,7 bilhões e para este ano algo em torno de 188 bilhões de reais. Para isso, o governo mandou a reforma da Previdência, que está já pronta para votar na Câmara em primeiro turno e depois lá na Câmara o segundo turno e virá então para o Senado Federal. Esta reforma, evidentemente, é de extrema importância para o nosso país e principalmente para os aposentados. E se essa reforma não acontecer, eu não tenho dúvida de que quem está recebendo as suas aposentadorias poderá ou poderão amanhã não estar recebendo. Então, é fundamental. E com relação a dívidas dos estados e municípios, com relação à Previdência Social, o presidente Temer nos disse ontem que irá enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional para parcelar essas dívidas, repito, dos municípios e estados, até 200 meses. Porque os estados e municípios, conforme nós sabemos, não têm a mínima condição de quitar essa dívida se não for através de um parcelamento dessa natureza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto